Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos jogos finalizados do mês Esse é o primeiro episódio do ano de 2015 Relativo ao mês de janeiro de 2015 Nesse mês eu finalizei 4 jogos que eu vou estar aqui mostrando pra vocês Um dos jogos finalizados foi pra 3DS Foi Nano Assault Nano Assault é um jogo de shooter Que muito americano chama de Smash Up Então basicamente é uma navezinha Onde você tem que atirar em algumas alienígenas Eu gostei bastante porque ele interage entre dois tipos de Três, na verdade, três tipos de fases diferentes em diversos planetas Então assim, o 3D tá muito legal Chega assim, em determinados momentos eu tinha até que desligar o 3D Porque você começa até a ficar meio tonto de tanta volta que a sua nave dá Em torno de certos planetas Então assim, foi muito bem feita a parte de 3D desse jogo Os gráficos também estão bem bonitos Cada boss, cada planeta tem um boss E cada boss assim, tá muito bem feito Não tem muita dificuldade, né? Esse tipo de jogo não é um jogo que historicamente traz dificuldade, né? Na verdade, você tem meio que continuem infinitos Então se você morrer, você pode recomeçar quantas vezes for necessário pra passar Aqui a diferença é a seguinte Eu tenho um número de vidas Se eu perder esse número de vidas e passar de planeta Eu começo outro planeta com aquele número menor de vidas Então se eu morrer Que eu tô com um número menor de vidas Eu volto do início do planeta Então é bom assim, sempre que passar de um planeta a planeta Você tentar zerar aquelas vidas que você tem Pra começar com o número máximo de vidas no planeta seguinte, tá? Durabilidade O jogo, ele é bem curto, tá? Então até que pra um jogo nesse estilo Geralmente os jogos levam uma hora Uma hora e meia Esse jogo eu levei 3 horas e 10 pra zerar Isso só a campanha principal Depois ele habilita arcade Ele habilita outras assim pra você passar as fases pelo tempo Eu não joguei mais isso, tá? Então só pra zerar a campanha principal Foi 3 horas e 10 Então de maneira geral É um passatempo bem legal, bem rápido, bem curto É um jogo assim que se encontra barato Pra passar tempo apenas no 3DS Vale a pena Fora isso, não vale não É um jogo que... Eu acho que assim Não é um jogo que você vai jogar várias vezes Não é Na minha opinião, não é Tá bom? Finalizei um jogo também para Playstation 4 Foi o Murdered Soul Suspect Murdered Soul Suspect Tá? Então esse jogo aqui Ele tem uma proposta diferente Onde você é um detetive Que logo no início do jogo Você morre Então você vira meio que uma alma E você é responsável por desvendar Uma série de assassinatos Inclusive o seu próprio Então você tem... Você conhece uma menina Que ela te ajuda nas investigações Porque ela é médium, né? Então ela vê os mortos As almas, digamos assim Então você começa a interagir com ela Para desvendar esses assassinatos E o seu próprio Eu achei uma proposta bem diferente de jogo Tá? Ela tenta te dar em certos pedaços do jogo Um mundo aberto Então você tem opções De para onde você quer ir Existem diversos coletáveis Colecionáveis Espalhados pelo jogo Muito, mas muito mesmo Então você pode também No decorrer do jogo Assumir casas secundárias Então tentar descobrir Por que que determinada pessoa morreu Tentar descobrir por que determinada alma Ainda está presa na terra Não foi para o céu Então que dá uma pegada diferente no jogo Tá? É um jogo relativamente curto Eu fiz... Eu zerei a campanha principal Fiz algumas missões secundárias Levei em torno de seis horas e meia Para zerar esse jogo Tá? Gráficos Bem bacana Tá? Mas nada assim que você fala Puta, arrebentou É um jogo da nova geração Tá com esses gráficos Não, eu não diria que tem Esse tipo de gráfico Não Tá? História A história me surpreendeu Né? É... Tava muito assim Né? No início e no decorrer do jogo Eu praticamente Ah, já sei Já sei quem é o assassino Já sei Porque o assassino Ele anda sempre Com uma máscara coberta E... No decorrer do jogo Sem fazer spoiler No final do jogo Não era nada disso Daquilo que eu... Não era nada daquilo Que eu tava pensando Que eu tinha certeza Que eu já sabia Que eu era o assassino Então a história Ela dá uma... Uma... Meio enganada em você Que vale a pena Você jogar até o fim É... Pra desvendar Realmente quem é o assassino É... Em série, né? Então de uma maneira legal Me diverti Né? Foi legal Bastante legal Né? Na internet Tem comentários diferentes Sobre os jogos Alguns gostaram da mecânica A mecânica me lembrou um pouco Aquele L.A. Noir De Xbox 360 e Playstation 3 Onde você tem que coletar Algumas pistas Em determinada cena Pra dar continuidade no jogo Pra descobrir uma nova... Um novo local Que você deve ir Ou pra descobrir Uma pista mais concreta Então me lembrou muito A mecânica de L.A. Noir Então gostei sim Hoje em dia é um jogo Que você encontra barato Então é... Por um jogo barato Vale a pena Porque tem uma mecânica Diferente Mas não é aquele jogo Que você fala Puta, que jogo foda Que eu preciso jogar Que eu tenho que ter Na minha coleção Não, não é Tá? Mas é um jogo Que eu particularmente Eu curti Um outro jogo Que eu finalizei esse mês Foi um RPG Clássico Para o Xbox 360 Exclusivo de Xbox 360 Lembro que quando eu digo Exclusivo É sempre pensando em console Que é o Lost Odyssey Cara O que falar desse jogo Já tinha um tempo assim Que eu não jogava Até o fim Um RPG Estilo japonês Que o mercado de game Chama de JRPG Que é Japanese RPG Muito legal Achei muito maneiro É um RPG Em turno Não é aquele RPG De ação É um RPG Com batalhas Em turno Você Basicamente A história Você É um Imortal Onde você Mil anos Você ficou mil anos Sem Ter memória Você perdeu a memória E você No decorrer do jogo Vai encontrando Outros imortais Que também ficaram Sem memória Durante mil anos Então você Começa a tentar Desvendar O porquê Você ficou sem memória Então nisso tudo Ocorre aí Uma Uma trama do jogo Que é uma trama Digamos Já no Esse jogo são Quatro DVDs Já no primeiro DVD Você já assim Já identifica logo de cara Quem é A pessoa que está envolvida Atrás da trama Mas não sabe o motivo O motivo Realmente você só Vai descobrindo No desenvolver do jogo Então é uma história Que é bacana Assim Mas um pouco Manjada Tá Mas aí o que Realmente Supera nesse jogo E você gosta Assim da história Quer ver os cutscenes São os gráficos São os gráficos Os gráficos São maravilhosos Os gráficos Assim Esse é um jogo Que acho eu Que deve ter sido De 2007 2008 Cara E os jogos E os gráficos Estão Assim De babá Você ficar olhando E falar Cara Que coisa linda A abertura do jogo É linda Você fica assim Cara Que jogo bonito Que jogo bem feito Então é um jogo Que eu comecei a jogar E eu não consegui parar Eu não Eu gosto muito de RPG Então eu não consegui parar Eu pra zerar esse jogo Jogando poucas Missões secundárias Eu levei 60 horas Aproximadamente Porque teve muita parte Que eu tive que jogar novamente Que aí eu não passava Aí eu tive Sim Não tem jeito RPG Eu tive que fazer um pouco De grind Pra quem não sabe O que é É ficar fazendo Batalhas aleatórias Pra melhorar Os níveis Dos meus personagens Pra poder encarar Uma batalha de um boss Ou uma batalha maior Então eu tive que fazer isso sim É muito difícil Ter um RPG Que você não precisa Fazer grind Então com isso Eu levei mais ou menos 60 horas Com campanha Grind E algumas missões secundárias Então nessas 60 horas Eu queria jogar mais Mais Eu queria Cara Eu não parei Enquanto assim Eu não Depois que eu embalei Na história Enquanto Eu não terminei Eu não queria Parar de jogar Então na minha opinião É um RPG Maravilhoso Vale a pena Assim todo mundo Conhecer Todo mundo Ver os gráficos Desse jogo Porém não é Pra todo mundo Como eu disse 60 horas JRPG Não é todo mundo Que gosta De batalhas em turnos Num RPG Então assim Não é um jogo Que é pra todo mundo Mas se você é fã De JRPG JRPG Na verdade Em inglês E gosta De uma história Com belos gráficos Ou seja É fã de RPG Esse jogo aqui É extremamente recomendado Sugiro fortemente Jogar E o último jogo finalizado Esse mês É... No meu caso Foi pra Vita Já explico o porquê No meu caso Foi o Child of Light Porque no meu caso Esse jogo aqui Na verdade Ele é de PSN É... Ou da rede Da Nintendo Também É... Ele é um jogo Pra download Só que alguns jogos De download Na Europa Saem versões físicas Então O Child of Light Na Europa Pro Vita Ele saiu Essa versão física Aqui Tá Então não é voucher Pra download não Ele vem com O cartucho mesmo Tá Então eu como eu gosto Não gosto de Mídia digital Só gosto de Mídia física Esse era um jogo Que eu já tinha ouvido Falar muito bem Então eu acabei Adquirindo E não Me arrependo Nem um pouco Tá É um RPG Também com Batalhas e turnos Tá Cara Mas é um jogo Fenomenal É... É uma história Maneiríssima É... Sem fazer spoiler Isso é logo no início Do jogo Basicamente é uma história Onde você vai Para um mundo alternativo Né Você É essa menina Aqui Tá E você tem que Resgatar o sol A lua E alguma outra coisa De uma bruxa Então isso tudo Você tem que Fazer o desenrolar Da história Pra... Pra recuperar Esses três itens Tá Então é... Como eu disse É um RPG Em turno Muito bacana Lindíssimo Cara Gráfico Já que eu falei Indícios O jogo Tá brilhante Brilhante Lindo Lindo assim Cara De eu parar E ficar olhando Assim De certos momentos Eu parava o Vitor Eu ficava olhando Eu falei Cara Que coisa bonita Que fizeram Que coisa bonita As batalhas em turno Já tava comentando Do gameplay Fizeram uma coisa Bem interessante Que é Você tem Um trecho Da sua carga Que se você Acerta o teu inimigo Enquanto que tá ali Você meio que Quebra O golpe dele Então isso Traz um quê De estratégia Também Na batalha em turno Você tem que pensar Se você vai Defender Aquele determinado momento Se você vai Atacar o cara Pra quebrar O ataque dele Enfim Então Dá uma estratégia Legal também No jogo Como todo RPG Você tem todo O seu grupo Das lutas E você escolhe Como é que você Quer crescer Cada personagem Você quer aumentar Em magia Você quer aumentar Em defesa Em força Então como todo RPG Tem isso também Então assim Falei um pouco Do gameplay Falei da história Falei dos gráficos Que são Lidíssimos Som Fenomenal As músicas E o som Do jogo Cara Então assim Você fica Você viaja Você para E fica curtindo Aquele som Aquela música Muito bem feita Com cada pedaço Do jogo Então assim Cara É muito legal O som foi muito Bem feito Tempo Cara Para ser um jogo De PSN Vou chamar de PSN Mas pensa em rede Então vamos chamar assim Se é um jogo De download Mídia eletrônica Ele é bem extenso Eu levei em torno De 12 horas Para zerar Para um RPG A gente sabe Que não é grande Eu não precisei Fazer muito grind Não Só um pouco Nesse jogo aqui Mas para um RPG 12 horas É até relativamente curto Mas para um jogo De download Cara Ele é bem extenso Então assim Minha nota Para esse jogo Nota 10 Eu acho que Todo mundo Deve experimentar Esse jogo Seja em mídia física E eu que não gosto De mídia eletrônica Se você não tiver A oportunidade De experimentar Em mídia física Experimente Em mídia eletrônica Isso é um jogaço Não é à toa Que ele entra Em vários Top 10 De 2014 Não sei se De 2014 Ou de plataforma Específica Ele entra Em vários Top 10 Dos melhores jogos De várias pessoas Porque é Um jogaço Na minha opinião Opinião do fanático É um jogo Nota 10 Então extremamente Recomendado Então é isso galera Esses foram os 4 jogos Que eu finalizei Nesse primeiro mês De 2015 Comentem aí Quais os jogos Que vocês finalizaram Nesse mês Obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado Até uma próxima Abraço